No mês de setembro do ano passado, a loja de decorações da Rede Leve foi atingida por um incêndio, que deixou a estrutura totalmente destruída. Após quatro meses e uma série de reformas, a loja foi finalmente reinaugurada. É um momento muito especial para nós, termos uma loja ampla, toda climatizada, com muitas novidades na linha de decoração, desde piso laminado, papel de parede, persianas de marcas conceituadas a nível de Brasil, que é a Unilux, um showroom maravilhoso dentro da loja também, que os clientes podem vir até a loja, conferir as grandes novidades que a Leve está trazendo hoje em linha de decoração. Outra novidade é a indústria que vocês estão pretendendo ampliar, né? Com certeza, a gente já voltou para a loja agora da Júlia Cis, já com um número maior de funcionários, a indústria já foi duplicada, número de funcionários também, e o interesse da Leve Decorações já é aumentar ainda mais esse número, para quê? Para a gente ter uma estrutura maior para atender mais a nossa população. Então, a gente está aí voltando muito mais estruturado, com muita mais força aí, e com certeza que as coisas vão ficar muito melhor ainda que já está. Sucesso aí para toda a equipe. Muito obrigada. 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 Obrigado.